Não é, não é. Não tem problema. Tem outras mensagens também. Eu já olho, já olho. Cara, cuidado com o rush, cara. Não dá pra me aguentar sozinho o rush dali, não. Puxou. Ah, mata a cannabis. Tem aí, ó. Trás, Igor. Igor, atrás. Onde que ele tá? Vi em um aí, cara. Tá atrás? Desgraçado. Boa. Ah, cai boa. Cara, eu não tô matando ninguém hoje, tá feco. Pula, pula, pula. Numa perna só. E depois pulando no cachingo da vovó. Ah, eu fui bem. Granada, Igor. Minha HP foi embora. Rune... Rune aí. Já era. Nossa base, nossa base. Atrás de ti, olha. Atrás de ti. Atrás, atrás, olha, atrás. Passa aqui, olha. Eu falei pra passar aqui, olho. Te mexe, Nego Drama. Pra mim que você tava perto, cara. Ah, não. O Nego Drama. Se mexe aí. Tô sem Nego Drama. Opa. Uma de São Luís. Viu? Três... Uma de Pindaré. Uma de Axixá. Onde diabo é Axixá? Opa, Natália. Calma aí. Só licença... Só licença de baixo. Opa, 18. 18 e pronto. Tudo bem. Axixá é uma tribo... Axixá é uma tribo na Amazônia. Duas, Natália. E uma Andres. Muito bom. Não, deixa eu responder a pergunta dele aqui. Cara, ela é meio retardada, cara. Nós fomos à escola de gente juntos? Digite sua senha novamente, que é isso? É necessário criar uma senha pra usar sua conta. Mas que desgraça. Qual é assim que eu vou botar? Vou botar Bilu 1, 2, 3. Eu não vou lembro. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Memorizar a senha. A porra não vai. Eu tenho que continuar. Cara, para com isso. Eu não consigo mandar mensagem. Como é que eu respondei pra menina? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Deixa eu ver o perfil dela, então. Ah, vou mandar pra se esperar no perfil, cara. Não sou besta. Aí, cheguei a entrada, rapaz. Ah, mas não tem como ver o Facebook aqui. Que desgraça. Opa, a fotinha dela... Sem só ser DUT. Pô, já começou o jogo. Ter nem me avisos. Frente! 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 Ah, eu tava chegando. Olha o o som, olha o som. Olha o som, olha o som. tuto ai boa vai em cima olha morre traga vamos pa o mato morre velho olha as costas mata 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 Bo possible bingl ai cara a menina cara fi mais Tô desesperado Mulheres em segundo plano Opa, tá carregando, que foi essa? Vocês aí Opa, todos nós Qual foi o jogador com mais DT que vocês conhecem? Tem um cara que tem 27 mil DT, cara Eu achei um louco aqui no lobby Com 350 mil DT 350 mil? DT, total, 350 mil 350,0 Quantos clears? Quantos clears? 200 Nossa Nossa Com você me maltratado Aí ó, vai descer a escada, óleo Atrás Com óleo no carro Rápido, rápido, rápido Eu quero olhar a foto da menina 3 e 7 combos A bomba foi plantada Cara Uuuu Ai 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 Cara Meu Deus Programa do capeta Calma aí, deixa eu ir com a configuração A Inicio da rodada Cara Meu Deus Cara Configurações de personagens Que é isso? Não é que eu desconheço isso Cade Ah, na tua frente Novo Mas avisei né Foi por falta de aviso Ah, chega metendo bala, cara Ele total, e ó Eu nunca Forever alone E ele se matou pulando ali dentro, Victor A hora que você saiu Eu acho que deve ter Os caras devem estar dizendo isso aí, pô Não é pra fazer no game agora, não A bomba foi plantada Parei bonito Parou bonito Ô louco Nada aqui O que é isso? Isso que é bom Ô louco Pode ser É com vina? Pode ser Chumou essa?